Caô, cabecilê Ultimamente tenho andado no mundo da lua Inspiração e malandragem veio tudo na rua Já não me apego mais a qualquer coisa E qualquer coisa já não me prende mais Por isso me sinto herói Felicidade se constrói Não numa nota de 20 E eu hoje quero lhe dizer Rebeldia e amor Salve-se amor Avisou Que nem só de rodas Se faz uma vida E que um banho de chuva Pode tirar As armadilhas da mente E manter consciente Vamos voltar à pilantragem Mas fazendo chus ao sol que arde Na testa do trabalhador Que trabalha sem saber que é só o alto Daqueles que dominam tudo Tá tudo dominado E eu hoje quero lhe dizer Rebeldia e amor Salve-se Salve-se Avisou Avisou Que nem só de rodas Se faz uma vida Se faz uma vida E que um banho de chuva Pode tirar As armadilhas da mente E manter consciente Salve-se Avisou Avisou Que nem só de rodas Se faz uma vida E que um banho de chuva Pode tirar As armadilhas da mente E manter consciente Iê, 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 Iê Caô, cabecile, e é como ele vem. E é de moço, sou, é como ele vem. Caô, cabecile, e é como ele vem. E é de moço, sou, é como ele vem. Caô, cabecile, e é como ele vem.